Ele não tem nome de juiz, mas vai fazer o que? Rodolfo Costinha? Ele é o árbitro de hoje. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Armando, vai levando a bola para o ataque. Dani Alves. Cruzou no capricho. Que perigo, bateu direto. Pegou em alguém, hein? Yaya Ture. Pereira. Não quis correr risco e recuou para o goleiro. Está sobrando o ombro para todo lado. Saiu, né? Arremesso lateral. Armando. Vai, bateu. É caixa. Gol. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Boa noite. Abriu bem o jogo. Dani Alves. Bando direto. Gol de sempre avante de ofício, Caio Ribeiro. Ibrahimovic não perdoa. E não vai perder gol assim mesmo, Thiago. Ele sabe muito bem o que faz ali na tarde. O primeiro que era mais óbvio. Esse gol sairia ou que eu narraria ele muito bem como fiz? Os dois. Você narra muito, Thiagão. Obrigado. Mas pelo volume de jogo do time, esse gol era só uma questão de tempo mesmo. Ele é casca grossa, mas joga muita bola, Thiago. Foi uma finalização precisa do Ibrahimovic. Só mais uma na carreira dele. Pereira. E aí a Tio Rê. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Armando. Cruzamento na área. Subiu de cabeça. Gol! Ando no outro. Ele vai fazer até a defesa apertar a marcação. Cabeciou como manda o figurino. Ajeitou o corpo, olho aberto, golaço. Show de imagens pra você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. O marcador está procurando ele até agora. E aí a Tio Rê. Que tabelinha pra confundir a marcação. Posa dominada na ponta. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Árbitro mal posicionado. Dá nisso aí, ó. Olha só, ele foi o marcador. É isso aí, né? Gol! Não pode desistir, não. E foi gol do capitão, Caio. Ele já está cheio de moral com a torcida e ainda fez gol. E não é o líder do time dentro de campo por acaso, Tiagão. Joga ruim. Ele recebeu um presentaço ali na área. Estava muito perto do gol. Não tinha como errar. Casemiro. Olha o cruzamento. Dani Alves. Casemiro. Saiu um, dois. Arriscou. E está dentro da caixinha. Gol! Caio, estou cansado de gritar gol. Eu vou comer um sanduichinho aqui e você manda a bala. O jogo já está decidido. Mas do que é o teu sanduiche? É bom passar. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. E o meu aprendizagem. dos", eu vou comer um sanduichinho aqui, poreza o Oohs doре! I eu fiz! O Deus do, número deiras! Basta todas renas報ência, on en차�itas! Eu vou comer um pelo alto ou Awws do, número deras! E o que é o support do? E o que é o rivalrangeiro! O que é esse jogo? Vem o zagueiro, bloqueou o chute. O escanteio já vai ser cobrado. Aparece bem o goleiro para ficar com ela. O juizão encerra o primeiro tempo e as coisas parecem meio definidas. 4 a 1. Placar de intervalo é o que todo mundo esperava mesmo, né Caio? É sim, Tiagão, mas porque o time mais forte está jogando sério. Ninguém entrou de salto alto hoje. Vai rolar a bola no segundo tempo. Até agora só vimos um time em campo. E aí, Atchurê. Ele olha para a área. Ele vai bater o escanteio. De cabeça, com travessão. E aí, Atchurê. Vale tudo na disputa da bola. E aí, Atchurê. Armand. E aí, Atchurê. E aí, Atchurê. E aí, Atchurê. A bola sai em arremesso lateral. Caioba, ele só pode estar saindo por cansaço. Estava jogando muito bem. Estava muito bem mesmo, Thiago. Era um dos melhores jogadores em campo. E com certeza a substituição não é por motivos técnicos. Armando. Dani Alves. Se ele olhar para a esquerda, vai ver que tem gente lá. Solta a bola. Ninguém apareceu para aproveitar o cruzamento. Se a bola fosse no gol, não sei não, hein, goleiro? Olha o replay aí. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Yaya Tchuré. Pereira. Abriu na lateral. Ótima tabela por ali. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. E a Yaya Tchuré devolveu a bola. Cruzou o mar. Entregou para o zagueiro. Boa troca de passes. Armando. Ele enxergou o híbrido e acertou um passe sensacional. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria que foi pedido. Um segundo a mais e a linha burra da defesa tinha sido errada. Eles correram um risco desnecessário. Ele muda a sua equipe por aqui. Pereira. E aí E aí E aí E aí Cruzou no capricho, valeu o esforço, tá bonito de ver, o time se recusa a aceitar a derrota. Som. Que tabelinha pra confundir a marcação. Na próxima, amigão, vê se levanta a cabeça antes de cruzar, tá? Faltam quatro minutos pra terminar o tempo regulamentar. Dani Alves, já não tá mais sozinho, solta essa bola, rapaz. Esse aí não pode reclamar da substituição, Caio, não tava bem, né? Longe disso, né? Hoje ele rendeu muito menos do que pode. Acho até que o treinador teve muita paciência com ele. E aí, já, 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 já. E a Yachty o rei. Cruzou de qualquer jeito, se livrou da bola. A defesa agradece. Acabou! Não há tempo para mais nada. O jogo acabou e ninguém do time pode estar satisfeito com esse resultado aí, Caio. Essa derrota não estava nos planos do treinador, Thiago. Ele precisa pensar bem no que o time fez de errado e trabalhar para corrigir. Então é isso aí. Eu e o Caio dizemos tchau! Eu e o Caio dizemos tchau! E aí